você faz quantos que dá para você tirar o leite e faz os queijos pedro vende para nós os queijos tá quanto queijo aí é bom aí todo dia você tira trabalha na fazenda vem para cá e tira o leite essa as vaquinhas aqui para fazer o leite queijo uma vaca dessa aí tá custando quanto mais ou menos preço do gado caiu né caiu bastante uma vaca dessa aí tratando nas águas ela dá quantos litros de leite moço tá boa hein 15 litros de leite ela é o que é que raça jesse com suíço aí pessoal quiser comprar uma vaquinha boa a raça é a jesse é médio porte né dá para criar em qualquer lugar como é o leite tá pequeno já é bom de leite hein leite daqui a pouco sou eu vou tirar a leite ali da da outra suíço ali ó 15 litros de leite agora não dá né pessoal porque para dar um leite não dá 15 litros agora é o que tem que cuidar né trato e agora tá meio difícil para tratar no trato pessoal pessoal com seis vaquinhas dessa aí não precisa trabalhar para ninguém não precisa não cara vai viver bem tranquilo aqui na roça sossegado aí vai ter o frango vai ter o ovo vai ter as hortaliças ó não precisa de mais nada vocês vai aqui a dessa aqui ó isso aqui é anelória mas só com seis vaca pessoal você tem que ter bom você comprar seis vai aqui nada nada quase 60 mil reais né pedro vamos colocar uma pela outra aí bom você pode achar de nove pode achar de oito né é a a vez vai variar bastante não é fácil rapidinho só quando você vai ter o leite vai ter o bezerro e aí a Atada a nossa90za!" o leite da vaca o leito eu vou pegar o leite logo umaeduta Vamos ver, o Pedro nunca me viu tirar o leite, né, Pedro? Ainda não. Não? Não. Você acha que eu sei tirar ou não? Acho que sim, né? Vamos ver. Mas eu tô ruim de tirar do leite, hein? Vamos ver. Vamos ver se o Pedro vai me aprovar. Tá aprovado? Você vai me contratar pra trabalhar aqui, tirar o leite pra ele aqui. Vamos renascer. O Pedro falou que é lá, mas tem ruim pra tirar o leite demais. Vamos ver se é ruim, né? Tirar a dor, for ruim, não sai, não. Aí, ó, ele falou assim, gente, que tirar a dor, não é a vaca que é ruim, é o tirador que é ruim. Tirar a dor ruim, não tira não, vai ser. Não, tirar a dor ruim, não tira não. Vamos ver se é bom mesmo. Não, pode. Mas faz o que é tirar o leite, pode. Doce da boca de criança. O balde é pequeno. O balde é pequeno. No dia, novecentos e setenta. Aí, pessoal, novecentos e setenta litros de leite. Antigamente, ele ia tirar tudo assim, ó, tudo na mão. Conseguia, não. Era o dia todo pra tirar o... Novecentos e setenta litros de leite por dia na mão. Posta na mão, Pedro. Demorava quanto tempo pra tirar esse leite aí? Ixi. Podia chamar... Ganhar uns cinco, às seis pessoas. Era o dia todo. Às seis pessoas, com certeza, né? Era. Dá uma conta, não. Dá, não. Difícil. É, eu tenho. Desaprendeu ainda, não, é? Quem sabe desaprendeu, não, Gusto. Nunca esquece. Aqui é a banda de bicicleta. Às vezes a gente perde a prática, né? É. A mão dói. Ela tá com o peito furado aqui, não tá? Ela tem o peito furado, por isso que o pai fala que ela é ruim. O que aconteceu? Ela furou o peito. Já nasceu assim. Nasceu assim? Furado do lado. Engraçado, hein? Uhum. Olha o pessoal, o arco tá com o peito furado aqui, ó. Caramba. É bom que a gente não lava a mão, hein? Molha a mão toda. Olha o peito furado aqui, pessoal. Tira com as paladinhas dessa aqui, o peito. Né, ó? Acho que ela não tá dando quase dois. Quais dois? Mas eu vou conseguir tirar dois aqui. Vamos ver. Não consegui, né? Vamos ver aí. Vamos ver aí. É Moço Eu com seis vacas Dessa aqui não fiz mais nada na vida É doido Não, rapaz Eu não queria nada na vida mais não Você é doido Você comprou ela com o antigo? Não Foi Foi Foi